Vamos lá, aqui nós estamos em Carrapisco, um fone Cibimó, meus amigos, tentando trocar Cibimó. Mandar um abraço para o Silvano da Bahia, né? Lá em Silvano da Bahia. Tem o Mozinho de Casa de Baixo. E a de Macorreia. A de Macorreia. A Cia Lourenço. E a Cia Lourenço. E a Cia Lourenço. E a Cia Lourenço de Maceió. E o Tico do Ode Baixo. E o Tico do Ode Baixo. Carrapisco tentando trocar. A Cia Lourenço de Maceió. 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 Música Música Lá está pegando um guz e aqui são dois? Nós temos que ficar uns três em uma filha só, que é dois, rapaz. Fiquei do lado, segura o carro. Música 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 Música